Olá pessoal, bom dia! Estou aqui agora com o gado aqui, vou botar o gado na manga ali agora. Está no capim seco e está ali. Está brotado o capim. Aí eu vou levar isso para lá, acompanhar aqui comigo aqui, no vídeo aí. Tá pessoal, vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês até chegar lá. Olá pessoal, o gado está saindo no curral aqui agora. Vou botar isso ali na manga. O capim está seco, mas está brotado, bem brotado já. Isso aqui brotou. Está bem brotado, dá para esconder agora. Esse é o bezerrinho que estava com diarreia pessoal, ó. Sarou. Você vê, ele não está sujinha a bunda mais aí, está vendo? Ele já está, já sarou já o remédio. Apliquei a injeção também, né? E o remédio que eu dei aí, o xarope de arueira, né? Já sarou. Você vê que ele está aí, ó. Esse aqui. Você vê, ó. Já não está mais sujinho que nem estava. É bom o remédio. O remédio é aprovado, viu? E aí eu vou levar eles ali. Aqui pertinho mesmo. Só para fazer um pequeno vídeo aí para vocês aí. Botando aí, ó. Faz dia que eu postei o vídeo aí no começo da semana. Estou fazendo um pequeno vídeo aí para vocês. Ai! Aí a outra feminha aqui também. Já botei o tambor ali, ó. Já bebeu água aqui. Ó, o capim está bem embrotado, né? Agora vou... Pegar o venezer aqui. O João Miguel já está ali na frente ali, a taianese para entrar na manga. A venezer entrou aí já na manga aí. Esse já está... Já vai só amassando. Olha o outro veio. O amassador que faz, né? Já vai amassando. O pé de maracaru. Dá um alô pessoal, João. E aí, pessoal. Fala alguma coisa a mais, João. Hã? Tem o que falar, não, João? Deixa o like. Se inscreva no canal. E ative as notificações. É isso aí, João. Aí, pessoal. Esse capim agrapolo. Ele cresce muito. Quando é na seca, ele seca. Aí, ó. Isso aqui está bem embrotado embaixo, né? Olha o pé dele aqui, está embrotado. Aí eles vão... Vão quebrando aí, né? Estava dando ração para eles lá. Agora, estava na manguinha ali em cima ali. Eu tirei. Estava dando ração. Eles comeram ração hoje já. Já botei aqui, peijão. Não comer muito de uma vez, né? Porque o capim é muito verde. É sempre gostoso de intoxicar, né? Eles não estavam acostumados a comer muito verde. A mais no seco. Já comi uma raçãozinha hoje. Então, eles vão aí já comer menos o capim verde, né? Faz só a maçã também, né? Eu estou vendo aqui a massa, ó. É isso aí. Inscreva aí no canal, como o João falou, né? Deixe um joinha. Ative as notificações aí. Para você... Toda hora que eu postar um vídeo aí, vocês vão... Acessar o vídeo logo, né? Porque vai mostrar para vocês que eu coloquei um vídeo no canal. Estamos de volta aqui. É isso aí, pessoal. Estou ficando por aqui com esse vídeo também. Ó. Tem um vídeo aí nessa pedeira que eu fiz aqui em cima aqui. Os cristais brancos aí. É isso aí, pessoal. Fique com Deus. Tome junto. Tome junto. Tome junto.